Maria tem 71 anos. Depois que teve um AVC, ela resolveu distribuir brinquedos para as crianças pobres. Para os meninos, compra carrinhos. Para as meninas, confecciona bonecas. E é isto que muda a vida dela. Além de ajudar a recuperar os movimentos da idosa, o artesanato já fez a alegria de mais de mil garotinhas. Como é que estou me beneficiando? Porque eu acho que eu brinco também junto com as crianças. Porque é uma alegria enorme para as crianças e para mim. A aposentada conta com o apoio do marido. Apesar da idade avançada, ele também se mantém ativo. Formado em pedagogia, ele não deixa de estudar e de se capacitar para as oportunidades do mercado de trabalho. Para muitos, quando se diz que tem 30 anos, já está fora do mercado de trabalho. Eu acho que ainda não. Os médicos enfatizam a importância da ocupação do tempo livre na terceira idade. Nesta fase da vida, a ociosidade, seja física ou intelectual, pode ter consequências graves para a saúde. Os idosos que se mantêm ativos fisicamente, psicologicamente, engajados socialmente, eles experimentam uma qualidade de vida maior na velhice. Envelhecem melhor, se sentem melhores, tendem a ter um suporte social maior para, eventualmente, quando enfrentarem doenças. Então, vivem melhor. Mozart sabe disso. Aos 83 anos, as consequências de um câncer de próstata não o permitem esforços físicos. Hoje, a situação dele é bem diferente de quando se aposentou, época em que o ex-tenente coronel da PM nadava diariamente. Agora, limita-se a ler. Eu antes lia pouco e hoje estou lendo bastante. Então, dá uma média assim de uma semana por livro, vamos supor, conforme o livro. Quanto mais o idoso se expuser a novos conhecimentos, computação, línguas, atividades relacionadas à igreja ou a voluntariado na comunidade, isso vai acarretar melhor proteção para ele, redução de risco de doenças no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.